Olá, muchachos! Aqui é a professora Emily França e hoje nós vamos estudar algumas irregularidades verbales. Os verbos irregulares são aqueles que sofrem alterações no seu radical ou na sua desinência ou em ambos, dependendo do tempo ou da pessoa na qual é conjugada. Observe os exemplos. O verbo pedir, quando conjugado na primeira pessoa do presente, sofre alteração no seu radical. Percebam que a vogal e foi substituída pela i, ficando então iopido. Observem que no verbo caber também existe alteração, só que na sua desinência. Os verbos regulares conjugados no pretérito indefinido de indicativo na primeira pessoa recebem a desinência i, mas percebam que o verbo caber termina com e, no pretérito indefinido de indicativo, ficando então iocupe. Existem algumas irregularidades, chamadas vocálicas, que ocorrem quando há diptongación na palavra. E o que é isso? É quando a vogal é substituída por um ditongo. Isso vai ocorrer quando a posição em que ocuparia a vogal, naquela palavra conjugada, for a sílaba tônica da palavra. Então, quando for e, vai cair para o ditongo iê, e quando for ou, cai para o ditongo uê. Observe nos exemplos. Com o verbo pensar, no presente do indicativo, no presente do subjuntivo ou no imperativo afirmativo, ocorre a diptongación. Perceba que quando ele está conjugado, eu pienso, si eu piense, tu piensa. Ocorre a ditongação. O e é substituído pelo iê. O mesmo ocorre com o verbo contar. Eu cuento, si eu cuente, tu cuenta. Houve também a ditongação. Existem também as irregularidades em verbos que terminam com a ser, e ser, o ser ou o cir. Nestes casos, os verbos ganham o z no seu radical antes do c, quando este c estiver precedido das vogais a ou o. Nos exemplos, com os verbos nascer, merecer, conocer e conduzir, todos sofrem essa irregularidade. Mas percebam que quando trata-se do presente do indicativo, a irregularidade ocorre apenas na primeira pessoa. Eu nasco, eu merezco, eu conosco, eu conduzco. Já quando trata-se do presente do subjuntivo, essa irregularidade ocorre em todas as pessoas. Tu nascas, ele merezca, nós outros conoscamos, vos outros conduzcais. E quando se trata do imperativo afirmativo, ocorre apenas em algumas pessoas. Os verbos terminados em rer ou rir, também sofrem alterações. Essas alterações ocorrem quando o j substitui o g antes das vogais a ou o. Observem que com o verbo escorrer, no presente, houve alteração apenas na primeira pessoa. Eu escorro, tu escorres, ele escorre, nós outros escorremos, vos outros escorreis, e eles escorrem. Os verbos terminados em ducir, também vão sofrer alterações, que podem ser o acréscimo do z antes do c, a substituição do c pelo j, ou as desinências irregulares que podem aparecer na sua conjugação. Observe que com o verbo conducir, no presente do indicativo, presente do subjuntivo e imperativo afirmativo, sofre a irregularidade do acréscimo do z antes do c. Notem que no presente do indicativo, ocorre apenas com a primeira pessoa, presente do subjuntivo, ocorre com todas as pessoas, e no imperativo afirmativo, ocorre em algumas. Já quando trata-se do pretérito indefinido do indicativo, a irregularidade que ocorre, é a substituição do c pelo j, e também as desinências irregulares, que podemos perceber na primeira e na terceira pessoa do singular. Eu condujo, ele condujo. Bueno, muchachos, a nossa aula de hoje fica por aqui. Muchas gracias e hasta la vista! Música Música